Olá, meu nome é Sherlock, e hoje vamos falar de aranhas. Não importa onde você estiver, sempre haverá uma aranha por perto. No entanto, há tantas espécies de aranhas diferentes, aproximadamente 40 mil em todo o mundo, que é difícil descobrir quais precisamos temer e quais são inofensivos. Para esclarecer essa dúvida, classificamos no vídeo de hoje as 3 aranhas mais venenosas e perigosas do mundo. Poucas espécies de aranha são realmente perigosas. O motivo está na diferença de tamanho entre os seres humanos e outros animais, normalmente presas. As aranhas peçonhentas costumam atacar animais pequenos, mas o veneno de algumas espécies pode produzir lesões cutâneas em pessoas ou produzir reações alérgicas que resultam em mortes. No entanto, é importante entender que a morte por picada de aranha é muito rara, uma vez que as clínicas, os centros de controle de intoxicação e os hospitais normalmente possuem antígenos específicos para cada espécie. Mas mesmo assim elas causam temor na maioria das pessoas. Dá uma olhada no vídeo de hoje, e conheça as 3 aranhas mais venenosas do mundo. Número 3. Viúva negra. As viúvas negras são aranhas facilmente identificadas pelas marcas vermelhas na região do abdômen. Estas aranhas são encontradas em regiões temperadas ao redor do mundo. Aproximadamente 5% das mordidas relatadas foram fatais antes da invenção do antígeno. Em um dos surtos mais notórios, 63 mortes foram registradas nos Estados Unidos, entre 1950 e 1959, sendo que a maioria das picadas ocorreram durante o manuseio de lenha dentro de residências. Mas com o advento dos aquecedores, as picadas da viúva negra são agora muito raras. Número 2. Aranha amadeira. Esse gênero de aranhas possui o veneno mais neurologicamente ativo. As aranhas amadeiras são nativas de toda a América do Sul, incluindo o Brasil. São caçadoras ativas e viajam muito. Elas tendem a procurar lugares aconchegantes e confortáveis à noite e às vezes se escondem frutas e flores que os humanos consomem e cultivam. Se essa aranha se sentir ameaçada, ela irá atacar para se proteger, mas a maioria das mordidas não conterão veneno. As picadas venenosas ocorrerão se a aranha for pressionada contra alguma coisa. Neste caso, os níveis elevados de serotonina contidos no veneno irão produzir uma mordida muito dolorosa que pode resultar em paralisia muscular e morte. Número 1. Aranha teia de funil. A Atrás robustus é considerada a aranha mais perigosa do mundo. A espécie é natural da Austrália e pode atingir até 10 centímetros de comprimento, considerando as pernas. Seu veneno é extremamente tóxico para os humanos, podendo causar infarto e levar sua vítima a óbito em apenas 15 minutos. Curiosamente, o veneno das fêmeas é 6 vezes mais letal do que o veneno dos machos. Então fica a dica. Cuidado com as aranhas, afinal dificilmente você saberá se ela é venenosa ou não. E por hoje é isso. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E me diz nos comentários, se você já foi picado por uma aranha. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.